Editor, deu bom ou não deu? Oi? Não tô escutando. Meu Deus! Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. E se você é novo aqui no canal, já desce a telinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixe o likezão aí no vídeo, que é muito importante. E eu tenho uma novidade pra vocês. Quer saber a novidade? Então vamos lá. A novidade é que saiu o meu novo cupom promocional, SAULO39. Te dá 25% de bônus. Ou seja, depositou um dólar, ganha 25 centavos. Então, tipo, independente do valor depositado, você vai ganhar 25% de bônus neste depósito. Aí tem como você depositar clicando aqui em recarga de saldo. E aí você tem esses métodos de pagamento. Cartão de crédito, SkinPay, que seria via skins de CSGO normal. E Bitcoin, também tem aqui. E tem também o depósito via boleto. Sim, pro brasileiro isso é fantástico. Você clica em boleto aqui e coloca o código promocional do SAULO. E o montante, que seria o valor que você quer depositar. Se você quiser depositar, tipo, 10 dólares. Você coloca aqui 10 dólares. Aí vai gerar o boleto, é só você pagar em qualquer lotérica, qualquer banco. Ou então pelo aplicativo do celular. É a coisa mais fácil do mundo. É bem safe mesmo. Ah, e tem muita gente que já sabe, mas tem gente que não sabe ainda. Você usando os meus cupons aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais de facas ou luvas insanas. Sério mesmo. Esse mês é uma carambite. Essa carambite aqui, ó. Essa, essa, tá vendo? Tá vendo essa carambite aqui? Muito top. Então ela pode ser sua. É só você utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net. A carambite que eu vou sortear, quase que eu me esqueço de falar. É a carambite aço azul de 1.200 reais. E pra participar desse sorteio, vou falar agora como é que faz. Você usa o meu cupom aqui no CSGO.net. Pode participar desse sorteio, as pessoas que depositarem do SAULO30 em diante. Ou seja, SAULO30, SAULO31, SAULO32, SAULO33, SAULO34, até SAULO39. Aí quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Aí depois que você usar o cupom, vai aparecer isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, mostrando o perfil ID, e que o código promocional já foi usado e manda no formulário. Esse aqui é o formulário do sorteio da carambite azul de 1.200 reais. Aí é só você mandar as prints que você quiser nesse formulário aqui. Quanto mais prints você mandar, maior é a sua chance de ganhar. Lembrando, as prints tem que ser de códigos diferentes. Então bora lá, clã. Hoje eu vou abrir apenas caixas caras. Não vou abrir caixa barata, que aqui o nosso negócio, ó. Next level. Eu tô com 500 dolinhos, mano. 500 dólares e 500 bonus points. Vamos começar a abrir na caixinha do Fallen? 5 caixas do Fallen, de uma só vez. Vem, Luvinha. Tem que vir tipo uma Handwraps ou então uma Butterfly, seria bem top. Eu me ferrei, muito. Nossa, mano, veio uma USP de 180 dólares. Uou, 180 dólares dá quantos reais? Espera aí. Caramba, veio uma USP de 748 reais. Eu vou guardar essa USP pra pegar pra mim. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Tenho 48 bonus points ainda. Eu vou abrir duas do device, no modo rápido mesmo. Uh! Nice, mano! Veio uma Blaze e uma Neonor. Top demais. Vou guardar essa Blaze também. E vou fazer um contrato com o quê? Com essa, 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 essa e essa skin. Não vou colocar a USP de 180 e nem a Desert Eagle de 180 também. Ó, 180 cada uma. Com isso, vou fazer um contrato de 100 dolinhos. Vai. 100 dolinhos tem que vir uma skin de 300. Uh! Nice, lucramos 80 dólares. Uma AK-47 Asimov de 180. Mano, 180 tá me perseguindo, hein? Ó, 180, 180, 180. E agora, vamos brincar com o nosso dinheirinho, mano. Com os dólares. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir primeiro uma caixinha de faca. Só uma de faca, só pra... Tá ligado? Tomara que venha o quê? Qual faca que eu quero? Eu quero... A Carambitlore. Ó, veio uma baioneta Brightwater. Lucro, lucro. Não sei o que eu tô reclamando. Tô muito louco. Vamos, mais uma faquinha. Mano, se vier a Butterfly Marble Fade... Prejo, prejo prato. Vou vender. E não vou abrir mais caixa de faca, não. Vou abrir uma caixinha de luva pra ver qual que é a da fita. Vai, mano. O interessante dessa caixa de luva é que pode vir... Raul e Dragon Lore também. É esquisito isso, né? Passa pra Raul? É claro que não vai passar. Eu me ferrei demais. 120. Tá, temos 180 dólares ainda. Dá pra abrir duas Magics. Vai. 80 dólares cada Magic. Tomara que venha o quê? Uma. Uma Desert Eagle Blaze seria interessante. Uh, veio uma luva. Moto Globes Eclipse. 200 dólares. Lucro, lucro bom, lucro bom. Temos 50 dólares aqui ainda, mas se eu vender tudo o que tem no meu inventário... Mil! Nice! Temos mil dólares no inventário. Tá safe. 940, melhor dizendo. 49 dólares ainda. O que dá pra fazer com 49 dólares? Pior que eu não posso abrir caixinha muito baratinha, mano. Eu não posso. Ah, vou abrir a minha caixa, mano. Vai. Três vezes a minha caixa. Só pelo roleplay. Oh, o cara acabou de ganhar a casa imóvel na minha caixa. Tomara que eu ganhe também. É, veio uma P250 moeira. Deu bem ruim. Dá pra abrir mais uva do bolo rápido. 11 dolinho e 88 centavos. Tá, deixa eu ver aqui quanto que eu tenho mesmo. 938. Eu vou pegar essa USP pra mim. Essa USP de 182 dólares, que eu quero muito saber que estado que ela tá. Vou pegar também... Não, não vou pegar essa Eagle Blaze não, porque eu já tenho três Desert Eagles Blaze no meu inventário. Essas daqui eu não vou pegar, não. Eu ainda tenho 11 dólares. Vai, vou abrir, sei lá. Ó, tenho seis bonus points. Vou abrir a Ryan Casey. Me deu uma CZ de 7 dólares. 19 dólares. Dá pra abrir a Elon Musk. Já era pum. Deu ruim. 9 dolinho. Dá pra abrir duas. Epic Win. E pum. Nossa. Vamos pro contrato. 755 dólares no contrato. Vamos ver quanto que isso dá. 3.137 reais. Mano, o dólar tá 4 e 17. Isso é louco. Então vai. 4, 3, 2, 1. Não vou ver, não vou ver. Editor, deu bom ou não deu? Oi? Não tô escutando. Deu bom? Ah, então tá bom. Meu Deus. Nice, mano. Nice demais. Mas vou pegar essa Butterfly Marble Fade também. Mano, conseguimos então uma Butterfly Marble Fade e uma USP que o confirme de somando as duas dá mais de mil dólares. Nice, mano. Então vamos esperar chegar essa Butterfly e essa USP pra gente vê-las lá dentro do jogo. Então, rapaziada, chegou duas novas notificações de troca. Chegou a Butterfly Nova de Fábrica. Meu Deus do céu, eu quero muito ver essa skin. A Butterfly Nova de Fábrica vale 4.200. Vamos colocar na calculadora, só pra gente saber o valor exato que a gente tirou. 287, mais deixa eu ver a USP. A USP, ela veio pouco usada, StatTrek. Ó, só pra vocês conseguirem ver o valor. 1.043 reais. Ou seja, pegamos 5.330 dólares hoje. Mano, vou aceitar essas trocas. Eu quero muito ver essas skins lá dentro do jogo. Vamos começar pela USP aqui. Mano, se liga nessa USP. Veio com float 0.14? Veio. Não é um float muito bom. Mas mesmo assim, que USP linda. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da USP. Agora vamos aceitar a Butterfly. Calma aí. Chegou a hora de aceitar a Butterfly. Uh, 4.287 reais. Mano, o que você faria com 4.287 reais hoje? É uma dúvida que eu tenho. Tipo, deixa aí nos comentários o que você faria com esse dinheiro. Você compraria essa faca? Vamos ver ela lá dentro do jogo, que agora eu tô muito curioso. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá. Mano, olha que faca espetacular. Ela veio com float 0.01. Muito bom esse float. E olha só que faca sensacional. Eu tô apaixonado por essa faca. Não tô zoando. Eu tô apaixonado por essa faca. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa faca. Você pagaria tudo isso por essa faca? Bom, é visualizando essa faca magnífica que ganhamos no vídeo de hoje. Que eu vou me despedindo de vocês. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E deixa um comentário aí bem nice. Com uma crítica construtiva. Alguma dica de próximo vídeo aqui pro canal. Então, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho